Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando e está mesmo, viu? Olá, sejam bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero me apresentar, sou seu grande amigo e irmão de Cristo Jesus Lanternis, trazendo para você hoje uma programação super especial Aqui no nosso programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando E nesse mês onde nós estamos meditando, lendo, refletindo Junto com você os salmos E esta semana nós vamos para os salmos número 30 Hoje é o salmo número 30 Que eu quero estar junto com você lendo esta passagem aqui no nosso programa O salmos 30 que nos diz que a ira de Deus dura um momento só A ira de Deus dura um momento só Mas a sua benignidade é eterna Deus é maravilhoso Salmo e canção na dedicação da casa É um salmo de Davi na realidade, né? Salmo número 30, então vamos junto comigo? Pegue sua Bíblia Eu sempre convido você a estar com sua Bíblia na mão Você crente, você que é crente em Jesus Cristo A sua arma, a sua espada e a Bíblia Pegue sua Bíblia e vem junto comigo Vamos meditar no salmo número 30 Agora você que ainda não aceitou a Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Você tem uma Bíblia? Nos acompanhe também É, vem junto com a gente, tá? Deus te ama também, meu amado irmão Você tem que ser igual a gente Somos todos irmãos Temos que ser todos iguais, né? Então você pega a sua Bíblia Se você não tem, pega emprestada Auma ou a Bíblia Porque a Bíblia é a palavra de Deus Deus, ele fala através da sua palavra Aos nossos corações, tá bom? Hoje o mundo tá tão, né? Tão, assim O povo tá tão ímpio, né? Na realidade o povo tá Tão ímpio Que tá difícil, viu? Deus falar com alguém E atualmente Deus Praticamente está falando As pessoas através da sua palavra E dentro do seu coração Se você, assim, o procurar O orar Orar, meditar Jejuar Pedir a presença de Deus Dentro do seu coração Mas sim, o Senhor vai estar junto com você Tá bom? Mas tá meio difícil, viu? Porque o povo tá muito pecador O pecado tá dominando Muitas coisas aí Que tá enganando o povo O povo de Deus, né? O povo esfriando demais A gente passa e vê igrejas vazias Tá? Mas não é o motivo pra você desanimar, não Vamos à frente Vamos adiante Deus gosta de homens lutadores Homens fortes E nós estamos aqui pra isso Pra pregar a palavra de Deus E hoje nós vamos meditar No Salmo número 30 Vamos lá então Junto comigo Salmo número 30 Exaltar-te, ei Ó Senhor Porque Tu me exaltastes E não fizestes com Com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor meu Deus Clamei a Ti E Tu me saraste Senhor Fizestes subir a minha alma Da sepultura Conservastes minha vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois Seus santos E celebrai A memória Da sua santidade Porque a sua ira Dura só um momento Seu favor Está a vida Seu favor Está a vida O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu dizia Na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu Senhor Pelo Teu favor Fizeste forte A minha montanha Tu encobristes O Teu rosto Tu encobriste O Teu rosto E fiquei perturbado A Ti Senhor A Ti Senhor Clamei E ao Senhor Supliquei Que Que proveito Há no meu sangue Quando desço a cova Porventura Te louvará o pó Anunciará Ele a Tua verdade Ouve Senhor E quem tem piedade De mim E tem piedade De mim Se o meu auxílio Tornaste meu pranto Em foguete Tiraste-me O silício E me fiziste De alegria Para que a minha glória Te cante louvores E não se cale Senhor Deus meu Eu Te louvarei Para sempre Lindo salmo De Davi E agora nós vamos Estar continuando Já com o salmo É a semana dos salmos Salmo número 31 Onde Davi roga a Deus Que o livre Louva A sua benignidade E exorta a confiar nele Salmo de Davi Para o cantor Mor Salmos Número 31 Em Ti Senhor Confio Nunca me deixes Confundido Livra-me Pela Tua justiça Inclina Para mim Os Teus ouvidos Livra-me De pressa E ser minha Firme Rocha Uma casa Fortíssima Que me salve Porque Tu és a minha rocha E a minha fortaleza Pelo que Por amor do Teu nome Guia-me Encaminha-me Tira-me da rede Que para mim Esconderam Pois Tu és a minha força Nas Tuas mãos Encomendo O meu espírito Nas Tuas mãos Encomendo O meu espírito Tu me remiste Senhor Deus Tu me remiste Da verdade Aborreço Aqueles que se Entregam A vaidades Enganosas Eu porém Confio No Senhor Eu me alegrarei E regozijarei Na Tua benignidade Pois consideraste A minha aflição Conheceste A minha alma Nas angústias E não Me entregaste Nas mãos Dos inimigos Puseste Os meus pés Num lugar Espaçoso Tem misericórdia De mim Ó Senhor Pois estou Angustiado Consumidos Estão de tristeza Os meus olhos A minha alma E o meu corpo Porque a minha vida Está gasta De tristeza E os meus anos De suspiros A minha força Descai Por causa Da minha iniquidade E os meus ossos Se consomem Por causa De todos Os meus inimigos Fui opróbrio Dos meus vizinhos É um horror E um horror Para os meus conhecidos Os que me viam Na rua Fugiam de mim Estou esquecido No coração deles Como um morto Sou como Um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração De muitos Sobre o teu servo Salvo-me Por tuas misericórdias Não me deixes Confundido Senhor Porque Te tenho invocado Deixa confundidos Os ímpios Emudeçam-se Na sepultura Emudeçam Os lábios Mentirosos Que Dizem Coisas Más Com arrogância E desprezo Contra o justo Ó Com grande A tua bondade Que guardastes Para os que te Temem Para os que te temem E que te mostrastes Aquele que Em ti confiam Na presença Dos filhos Dos homens Tu esconderás No secreto Tua presença Das intrigas Dos homens Ocultá-los As Em um pavilhão De contenda Das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez Maravilhosa A tua misericórdia Para comigo Em cidade segura Pois eu dizia Na minha pressa Estou portado De diante Dos meus olhos Não obstante Tu ouviste A voz Da minha súplicas Quando eu A ti clamei Amai ao Senhor Vós todos Que sois Seus santos Porque o Senhor Guarda Os fiéis E retribui Com abundância Os soberbos Esforçai-vos A ele E ele Esforçai-vos E ele Fortalecerá O vosso coração Vós todos Que esperais No Senhor Palavras lindas E maravilhosas Desse salmo Número 31 É Você está ouvindo O programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Bom Estamos de volta Junto com você Seu amigo Irmão em Cristo Jesus Lanterlins Nesta semana Dos salmos Aqui no nosso programa Continuando Salmo 32 Bem-aventurado É um salmo A felicidade do homem Perdoado Exortação Ao arrependimento Mas que o de Davi Salmo de Davi Salmo 32 Bem-aventurado Aquele cuja transgressão É perdoada E cujo pecado É coberto Bem-aventurado O homem Quem o Senhor Não imputa maldade E em cujo espírito Não há engano Palavras Maravilhosas Enquanto eu me calei Envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido Em todo dia Porque de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim O meu humor Se tornou em sequidão De estilo Confessei-te o meu pecado E a minha maldade Não escondi Dizia eu Confessarei ao Senhor As minhas transgressões E tu perdoastes A maldade Do meu pecado Pelo que todo aquele Que é santo Orará a ti A tempo de te poder achar Até no transbordar De muitas águas Estas a ele Não chegarão Tu és o lugar Em que me escondo Tu me preservas Da angústia Tu me singes De alegres cantos De livramento Instruir-te E ensinar-te O caminho Que deve seguir Guiar-te Com os meus olhos Não sejais Como o cavalo Nem como a mula Nem Que não tem Entendimento Cuja boca Precisa de cabresto E freio Para que Se não Se atirem a ti O ímpio Tem muitas dores Mas aquele Que confia no Senhor A misericórdia O cercará Alegrai-vos no Senhor E regozijai-vos Vós Os justos E cantai alegremente Todos vós Que sois Retos De coração Salmos Número 31 Dentro do programa Palavras De esperança E agora Nós vamos Para o Salmos Número 33 A gente Devia falar Salmo Mas é o livro Dos Salmos Então Salmos 33 Júbilo Júbilo do crente O júbilo do crente Na contemplação Das obras De Deus Que bom Que maravilha A gente poder Ler a palavra De Deus Ouvir a palavra De Deus E essa palavra Vai ter que ser Ela penetra No fundo Do nosso coração Isto é o importante É você receber A palavra De Deus Dentro do seu coração Guardar Meditar Está sempre pensando Em Deus Orando Jejuando Pedir forças Para Deus Neste mundo Tão ímpio Não é verdade? Reguzijai-vos No Senhor Vós Justos Pois Aos retos Convém o louvor Louvai ao Senhor Com harpa Cantai a ele Com saltério De dez cordas Cantai Um cântico novo Tocai Bem E como júbilo Porque a palavra Do Senhor É reta E todas As suas Obras São fiéis Ele ama A justiça E o juízo A terra Está cheia De bondade Do Senhor Pela palavra Do Senhor Foram feitos Os céus E todo O exército Deles Pelo espírito Da sua boca Ele a junta As águas do mar Como no montão Põe os abismos Em tesouros Toma toda a terra Ao Senhor Tema Tema Toda a terra Ao Senhor Tema Todos os moradores Do mundo Porque falou E tudo se fez Mandou E logo Tudo apareceu O Senhor O Senhor Olha Olha desde os céus E está Confiado Salmo Salmo de Davi Ouvirão Ouvirão E se alegrão Engrandecei ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos Os meus temores Olharam Olharam para ele E foram Iluminados E os seus rostos Seus rostos Não ficarão Confundidos Clamou este pobre E o Senhor O ouviu E o salvou De todas as suas Angústias O anjo do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os livra Provai E vede Que o Senhor É bom Bem-aventurado O homem Que nele confia Temei ao Senhor Vós Os seus santos Pois não tem falta Alguma Aqueles que o temem Os filhos Dos leões Necessitam Sofrem fome Mas aqueles Que buscam o Senhor De nada Tem falta Vinde meninos Ouvime E vós Ensinarei O temor Do Senhor Quem é o homem Que deseja Vida Para que Larga os dias Para ver o bem Guarda a tua língua Do mal E os teus lábios De falarem Engenosamente Afarta-te do mal E faz o bem Procura a paz E segue-a Os olhos Do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Atentos ao seu clamor A face do Senhor Está contra Os que fazem o mal Para Desarraigar Da terra A memória deles Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E os livra De todas As suas Angústias Perto está O Senhor Dos que Têm o coração Quebrantado E salva Os compritos De espírito Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor Os livra De todas Ele lhe guarda Todos os seus Todos os seus Ossos Nem sequer Um deles Se quebra A malícia Matará O ípio E os que Aborrecem O justo Serão Punidos O Senhor Resgata A alma Dos seus Servos E um dos Que nele Confiam E nenhum Dos que nele Confiam Será condenado Salmos Número 34 Continuando Nossa Programação Junto Com você Aqui Hoje Semana Dos Salmos E vamos Agora Para os Salmos Número 35 Davi Pede O castigo Dos índios Descrição Da miséria Destes E suplica Para que Deus os julgue Salmo De Davi Número 35 A partir De agora Pleiteia Senhor Com que Com aqueles Que pleiteiam Comigo Peleja Contra os Que pelejam Contra mim Pega o escudo E dá Rodela E levanta-te Em minha Ajuda Tira da lança E obstrui o caminho Aos que Perseguem Aos que me Perseguem Dize a minha Alma Eu sou A tua Salvação Sejam Confundidos E envergonhados Os que buscam A minha Vida Voltem Atrás E envergonhem-se Os que Contra mim Intentam O mal Sejam Como Pragana Perante O vento E o anjo Do senhor Os faça Seguir Seja O teu Caminho Tenebroso E escorregadio E o anjo Do senhor Os persiga Porque Sem Causa Encobriram A mim A rede Na cova Que sem razão Cavaram Para a minha Alma Sobrevenha-lhe Destruição Sem O saber E prenda Prenda-o A rede Que o ocultou Cala Caia E nesta Mesma Destruição A minha Alma Se alegrará No senhor Alegrar-se-á Na sua Salvação Todos os meus Ossos Dirão Senhor Quem é Como tu Que livras O pobre Daquele Que é mais Forte Do que ele Sim O pobre É o necessitado Aquele Que o rouba Falsas Testemunhas Se levantaram Depuseram-se Contra mim Coisas Que eu nem Sabia Tornaram-me O mal Pelo bem Roubando A minha Alma Mas quando a mim Quanto estavam Enfermos O meu vestido Era o saco Humilhava A minha Alma Com o jejum E a minha Oração Voltava Para o meu Rosto E também Voltava Para o meu Seio Portava-me Como Com ele Como se Fora Meu irmão Ou amigo Andava Lamentando E muito Encurvado Como Quem chora Por sua Mãe Mas eles Com a minha Diversidade Se alegravam E se Congregavam Os Adjetos Se congregavam Contra mim E eu Não sabia Rasgavam-me E não Cessavam Como Hipócritas Zombadores Nas festas Rangiam Rangiam Dentes Contra Mim Senhor Até Quando Verás Isto Resgata A minha Alma Das Suas Assolações Gasta Gata A minha Alma Resgata A minha Alma Das Associação E a Minha Predileta Dos Leões Louvartei Na Grande Congregação Entre Muitíssimo Poco Te celebrarei Não Se Alegrem De Mim Os Meus Inimigos Sem Razão Nem Pisquem Os Olhos Aqueles Que Me Aborrecem Sem Causa Pois Não Falam De Paz Antes Projeto Enganar Os Quietos Da Terra Abrem A boca Sem Par De Par Em Par Contra Mim E Dizem Ah Ah Os Nossos Olhos Viram Tu Senhor Ouviste Não Te Cale Senhor Não Te Alonges De Mim Desperta E Acorda Para O Meu Julgamento Para Minha Causa Deus Meu Ó Senhor Meu Julga Me Segundo A Tua Justiça Senhor Deus Meu E Não Deixe Que Alegre Se De Mim Não Digam Os Seus Corações Eia Nossa alma Não Digam Os Que Havemos Devorado Envergonhe Se E Confundo Se A A Uma Os Que Se Alegram Com O Meu Mal Vista Vistam Se De Vergonha E De Confusão Os Que Se Engrandecem Contra Mim Cantem E Alegre Os Que Amam A Minha Justiça E Divem Continuamente O Senhor Que Ama A Prosperidade Do Seu Servo Seja Engrandecido E Assim A Minha Língua Falará Da Tua Justiça E Do Teu Louvor No Dia Todo Dia Salmos Número 35 Salmo É complicado Mas Muito Bom É Um Salmo Que Fala Do Davi Pedindo Castigo Dos Ímpios Que Zomam Dele Existe Muita Gente Hoje Dia Zomam Até Das Pessoas Crentes Zomam Engano Fala Mentira Mas Deus É Conosco Não Nos Preocupemos A Malícia Dos Ímpios Nosso Refúgio Está Em Deus Que Salva Os Retos De Coração Também É Um Salmo De Davi Servo Do Senhor Para O Cantor Mor Salmos Número 36 A Prevaricação Do Ímpio Diz No Íntimo Do Seu Coração Não Há Temor De Deus Perante Seus Olhos Lisonjeia Até Que A Sua Iniquidade Se Mostre Detestável As Palavras Da Sua Boca São Malícia E Engano Deixou De Entender E Fazer O Bem Maquina O Mal Contra Maquina O Mal Na Sua Cama Põe Se Em Caminho Que Não É Bom Não Aborrece O Mal A Tua Misericórdia Senhor Está Nos Céus E A Tua Fidelidade Chegará Até As Mais Excelsas Nuvens A Tua Justiça É Como As Grandes Montanhas Os Teus Juízos São Um Grande Abismo Senhor Tu Conservas Os Homens E Os Animais Quão Preciosa É Ó Deus A Tua Benignidade E Por Isso Os Filhos Dos Homens Se Abrigam A Sombra Das Tuas Asas Eles Se Fartarão Da Gordura Da Tua Casa E Os Farás Beber Da Corrente Das Tuas Delícias Porque Em Ti Estão Está O Manancial Da Vida Na Tua Luz Veremos 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 Luz Entende A Tua Benignidade Sobre Os Que Te Conhecem E A Tua Justiça Sobre Os Retos De Coração Não Venham Sobre Mim O Pé Dos Soberbos E Nem Que Morava Nem Que Me Mova A Mão Dos Ímpios Ali Caem Os Obreiros Da Iniquidade E Cairão E Não Se Poderão Levantar Salmos Número 36 Dentro Do Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando A Prosperidade Dos Pecadores Acaba E Somente Os Justos Serão Felizes Aqui Junto Com Você Trazendo Essas Palavras Lindas Demais Para O Seu Coração Seu Grande Amigo Lanter Lins Cantor E Compositor Do Senhor Cantor E Compositor Do Senhor Essas Músicas Playback De Fundo É Tudo Nossa Autoria Atenção Você Gravadora Cantor Gospel Cantora Olha No Nosso Site No Facebook Tem A Página Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando Aqui De Sorocaba No Youtube Também Nós Temos 40 Músicas A Disposição Para Você Gravar Ajuda Nossa Comunidade Irmão Irmão Gravadora Gospel Ajuda A gente Vamos Gravar Nossas Músicas São Boas Ficam Em Primeiro Lugar Entre as 10 Mais Na Semana Viu Não É Musiquinha Assim Não São Hinos Abençoados Lindos 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 Demais Abençoados Para Salvar A Sua Vida Viu Se Ouvir Palavra Boa Tá As Gravadoras Gospel Só Querem Gravar Artistas De Nome Poxa Grava A gente Também Eu Não quero Gravar A gente Não quer Gravar Queremos Passar Para Outros Cantores Gravar Para A gente Tá Bom Nós Gravamos Em Estúdio Simples É Simples Vamos lá Então Para o Salmos Número 37 A gente Tem que Pedir Propaganda É Alma Do Negócio E Tá Turbinado Viu Tá Turbinado No Youtube Do Facebook Tá Turbinado Também Para Chegarmos A Um Milhão Um Milhão De Pessoas Compartilhando A Nossa Página Sabe Tá Estamos Pagando Lá Já Para Chegar Um Milhão Para Pelo Menos Uma Gravadora Um Cantor Ou Uma Cantora Se Chegar Um Milhão De Pessoas Para Chegar Uma Gravadora Um Cantor Uma Cantora E Gravar Nossas Músicas A gente Não Tem Condições Vamos Fazer O que Vamos Deixar As Músicas Morrer Os Hinos Não Vamos Passar Para Quem Pode Nos Ajudar Para Quem Pode Gravar Esse É Ritmos De Forró Também Forrozinho Gosta Em homenagem A todo O povo Nordestino Também O Nordestino Gosta Também De Forró E Crente Então Está Para Você Continuando Então O nosso Programa Aqui Bom Agora Nós Vamos Para O Salmo Número 38 Porque O 37 Nós Já Já Gravamos Já Está No Youtube Já Já Fizemos Programação Especial Já Gravamos O Salmo Número 37 Vamos Para O Do Pecador Dirige-se A Deus Para Obter Perdão E Salvação Salmo De Davi Para Lembrança Ó Senhor Não Me Repreendas Na Tua Ira Nem Me Castigues No Teu Furor Porque As Tuas Flechas Se Travaram Em Mim E A Tua Mão Sobre Mim Desceu Não Há Coisas Sã Na Minha Carne Por Causa Da Tua Cólera Nem Há Paz Em Meus Ossos Por Causa Do Meu Pecado Pois Já As Minhas Iniquidades Ultrapassam A Minha Cabeça Como Carga Pesada Que São Mais Para As Minhas Forças As Minhas Chagas Cheiram Mal E Estão Corruptas Por Causa Da Minha Loucura Estou Encurvado Estou Muito Abatido Ando Lamentando Todo Dia Porque As Minhas Ilhargas Estão Cheias De Ardor E Não Há Coisa Sã Na Minha Carne Estou Fraco E Muito Quebrantado Tenho Rugido Por Causa Do Desassossego Do Meu Coração Senhor Diante Diante Ti Está Todo O Meu Desejo E O Meu Gemido Não Te É Oculto O Meu Coração Dá Voltas A Minha Força Me Falta Quanto A Luz Dos Meus Olhos Até Essa Me Deixou Os Meus Amigos E Os Meus Popincos Afastam Se De Mim E Também Da Minha Chaga E Os Meus Parentes Se Põem Em Distância Também Os Que Buscam A Minha Vida Me Armam Laços E Os Que Procuram Meu Mal Dizem Coisas Que Danificam Coisas Que Danificam Imaginam Astúcias Todo Dia Mas Eu Como Surdo Não Ouvia E Como Mudo Não Abria Boca Assim Eu Sou Como Homem Que Não Ouve E Nem Cuja Boca Não Há Reprovação Porque Em Ti Senhor Espero Tu Senhor Meu Deus Me Ouvirás Porque Dizia Eu Ouve Me Para Que Não Se Alegrem De Mim Quando Escorrego O Meu Pé Eles Se Engrandecem Contra Mim Porque Estou Prestes A Puxear A Minha Dor Está Constantemente Perante Mim Porque Eu Confessarei A Minha Iniquidade Afligir-me Ei Por causa Do Meu Pecado Mas Os Meus Inimigos Estão Vivos E São Fortes E Os Que Sem Causa Me Me Odeiam Se Engrandecem Os Que Dão Mal Pelo Bem São Meus Adversários Porque Eu Sigo O Que É Bom Não Me Desampares Senhor Meu Deus Não Te Alungues De Mim Apressa Te Em Meu Auxílio Senhor Minha Salvação Salmos Número 38 Você Está Ouvindo O Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando E Agora Nós Vamos Para Salmos Número 39 O Cuidado Com As Nossas Palavras A Brevidade E Vaidade Da Vida A Súplica Do Salmista Para Que Deus O Guarde Na Impaciência Salmo De Davi Para Cantor Mor Para Gedutum Salmos 39 Eu Disse Guardarei Os Meus Caminhos Para Não Delinquir Com A Minha Língua Enfrearei A Minha Boca Enquanto O Ímpio Estiver Diante De Mim Como O Silêncio Fiquei Como Udo Calava-me Mesmos Acerca Do Bem Mas A Minha Dor Se Gravou Minha Se Agravou Incendeu Se Dentro De Mim E O Meu Coração Enquanto Eu Meditava Se Acendeu Um Fogo Então Falei Com A Minha Língua Disse Faz Me Conhecer Senhor O Meu Fim É A Medida Dos Meus Dias Qual É Para Que Eu Sinta Quanto Sou Frágil Eis Que Fizeste Os Meus Dias Como Os Apalmos E O Tempo Da Minha Vida É Como Nada Diante De Ti Na Verdade Todo Homem Por Mais Firme Que Esteja É Totalmente Vaidade Na Verdade Todo Homem Anda Como Uma Sombra Na Na Verdade Em Vão Se Inquietam A Montons E Riquezas E Não Sabem Quem As Levará Agora Pois Senhor Que Espero Eu A Minha Esperança Está Em Ti Livra Me De Todas As Minhas Transgressões Não Me Faças O Próbrio Dos Loucos E Mude Si Não Abra Minha Boca Porque Tu O Fizestes Tira De Sobre Mim A Tua Praga Estou Desfalecido Pelo Golpe Da Tua Mão E Com Repressões Castigas Alguém Por Causa Da Iniquidade Logo Destróis Como Traça A Sua Beleza De Sorte Que Todo Homem É Vaidade Ouve Senhor A Minha Oração Inclina Os Teus Ouvidos Ao Meu Clamor Não Te Cale Perante As Minhas Lágrimas Porque Sou Para Contigo Como Um Estranho E Peregrino Como Todos Os Meus Pais Poupa-me Até Que Tome Alento Antes Que Eu Vá E Não Seja Mais Salmos Salmos Número 39 Você Está Ouvindo O Programa Palavras De Esperança Jesus Cristo Está Voltando E Agora Para Finalizar Esta Sequência Desta Programação Dos Salmos O Salmo Número 40 Salmo Número 40 Nós Estamos Com A Sequência Dos Salmos Estamos Com Todos Os Salmos Todos Os Salmos Você Ouça Nossa Programação No Youtube Pode Ouvir Palavras De Esperança Curta Compartilhe Nos grupos Vamos Crescer Em nome De Jesus Vamos Crescer Nossa Página Nosso Objetivo Nem Monetizar Não Está Pode Olhar Nosso Objetivo Não É Anunciar A Palavra De Deus Tem Pessoas Que Tem Problema De Visão Você Sabia Tem Pessoas Que Tem Problema De Visão Não Consegue Ler a Bíblia Então A Gente Coloca A Bíblia Em Áudio E Também Nós Estamos Lendo Salmos Para Você Ouvir Para Você Ler A Bíblia Salmo Número 40 Pega Sua Bíblia Nos Acompanhe Vamos Juntos Tá Bom Vamos Juntos Engrandecer E Adorar Ao Nosso Deus Através Dos Salmos Também Deus Ouve A Alma Paciente A Obediência É Melhor Do Que O Sacrifício O Salmista Faz Oração A Deus Para Que O Livre Dos Males Salmo De Davi Para O Cantor Mor Salmos Número 40 Espere 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 Com Paciência No Senhor E Ele Se Inclinou Para Mim E Ouviu O Meu Clamor Tirou Me De Um Lago Horrível De Um Charco De Lodo Pôs Os Meus Pés Sobre Uma Rocha Firmou Os Meus Passos E Pôs Um Novo Cântico Na Minha Boca Um Hino Ao Nosso Deus Muitos O Verão E Temerão E Confiarão No Senhor Bem Aventurado O Homem Que Põe No Senhor A Sua Confiança E Que Não Respeita Os Sobergos Nem Os Que Se Desviam Para Mentira Muitas São Senhor Meu Deus As Maravilhas Que Tens Operado Para Conosco E Os Teus Pensamentos Não Se Podem Contar Diante De Ti Eu Quiser Anunciá-los E Manifestá-los Mas São Mais Do Que Podem Contar Sacrifício E Oferta Não Quiseste As Minhas Orelhas Furastes Holocausto E Expiação Pelo Pecado Não Não Reclamaste Então Então Disse Eis Aqui Venho No rolo Do livro Que está Escrito De Mim Deleito Me E Enfazer A Tua Vontade Ó Deus Ó Deus Meu Sim A Tua Lei Está Dentro Do Meu Coração Preguei A Justiça Na Grande Congregação Eis Que Não Retire Os Meus Olhos Os Meus Lábios Do Senhor Tu O Sábios Não Escondi A Tua Justiça Dentro Do Meu Coração Apregoei A Tua Fidelidade E A Tua Salvação Não Escondi Da Grande Congregação A Tua Benignidade E A Tua Verdade Não Detenhas Para Comigo Senhor As Tuas Misericórdias Guardem-me Continuamente As Tuas Benignidades E A Tua Verdade Porque Males Sem Número Me Tem Rodeado As Minhas Iniquidades Me Prenderam De Modo Que Eu Não Posso Olhar Para Cima São Mais Numerosos Do Que Os Cabelos Da Minha Cabeça Pelo Que Desfalece O Meu Coração Dignate Senhor Livra Me Senhor Apressa Te Em Meu Auxílio Sejam Alguma Confundidos E Envergonhados Os Que Buscam A Minha Vida Para Destruí-la Tornem Atrás E Confundam-se Os Que Me Querem Mal Confundidos Sejam Em Troca Da Tua Afronta Aos Que Me Dizem Ah Ah Folguem-se E Alegrem-se Em Ti Os Que Te Buscam Digam Constantemente Os Que Te Amam A Tua Salvação Engrandeciso Seja O Senhor Eu Sou Pobre E Necessitado Mas O Senhor Cuida De Mim Senhor Tu És O Meu Auxílio E O Meu Libertador Não Te Detenhas Oh Meu Deus Salmos Número 40 Finalizando Esta Sequência Dos Salmos É um Salmo De Davi E Este Salmo 40 Reflete A Imagem De Tudo Que Nós Estamos Passando O Povo A Humanidade Todo Sofrimento O Povo Davi Servo De Deus Davi Buscou A Deus Ele Pecava E Corria Senhor Me Perdoa Não Detenhas Eu Pequei Estou Confessando Os Meus Pecados Eu Sei Que Eu Não Sou Nada Sou Pó Voltará Voltarei Davi Se Lamentava Chorava Nos Pés Do Senhor Fez Coisas Erradas Mas Se Arrependia Voltava Para Deus Foi Segundo O Coração De Deus E Nós O Que Nós Fazemos Hoje Em dia Né Gente Nada Né As Vem A gente Peca E Fica O Pecado Fica Para Deus Não Tem Pecadinho Não Não Foi Pecado Meu Foi Pecado Então Arrependa Te Te Se Te 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 Ajoelho Homens Não Mas Para Deus Você Pode Confessar Sabe Deus É fiel E justo Para Nos Perdoar Os Nossos Pecados Nos Conceder O Arrependimento Perdoar Os Nossos Pecados Nos Conduzir A Vida Eterna Deus Ele Faz Isso Deus Tem Todo Poder Deus É Tudo Deus É O Supremo Deus É O Alfa E O Ômega O Início E O Fim Entendeu Então Você Tem Que Entender Isso Você É Pó Você Não É Nada Gente Vocês Entendessem O amor Que Deus Tem Por Cada Um De Nós E Que Nós Não Somos Nada Gente Nada Sabe Tem Gente Que Se Acha Porque É Rico Porque Tem Muitos Ricos Também Que Tem A Deus A Falando Tem Uns Que São Terríveis Mas Tem Pessoas Ricas Também Que Até Ajuda Ajuda Pessoas Que Necessitam Mas A Maury Não A Maury Não Ajuda Ninguém Não Tantos País Você Viu O Caso Daquele Senhor Que Estava Vendendo Passou Na Televisão Vendendo Seus Salgadinhos Para Sustentar Suas Famílias Para Sustentar A Família Dele Os Filhos Dele Levar Comida Para Casa Porque Foi Essa Missão Que Deus Nos Deu A Missão Do Homem É Levar O Alimento Para Sua Casa Cuidar Da Sua Família Tratar Bem Sua Esposa Seus Filhos Tentar Fazer O Profeita Que Diz Que Diz Que Os Filhos São Gerados Como Rápidos Deus Me Livre Viu Deus Me Livre Os Nossos Filhos São Bênçãos De Deus Foi Deus Que Nos Deu Sim Foi Deus Que Deu E Ele Diz Ainda Que Não Foi Deus Que Deu Nada Foi Você Que Fez Quem somos Nós Nós Não Temos Capacidade De Nada Se Não Vier De Deus Vou até parar O programa Vocês Me Desculpa Me Desculpa Mas Eu Vou parar O programa Eu já volto Espera um pouquinho Deixa eu refletir Vamos rapidinho Para o intervalo Produção Por favor Pronto Voltamos Meu Deus Então O que você Estava Falando Como é Que a pessoa Fala Isso Diz Que é Um Homem De Deus Tem Gente Pregando Um Monte De Porcaria Não Pode Vocês Não Podem Meus Amados Irmãos Você Que Não Conhece A Deus Você Que É Crente Sabe Não Deu Ouvido Para Essas Coisas Não Sabe É Pega A Palavra De Deus Vá Pela Bíblia Não Fica Escutando O Homem Não O Homem É Falho Sabe O Homem É Terrível O Homem Ímpio Então Vá Pela Palavra De Deus A Palavra De Deus Está Aqui É O Nosso Manual Para Nossa Salvação Eu Não Falando A Nossa Aparelhagem Fraca A Fazer Um Vídeo Não Aguenta Fazer Vídeo Então Nós Vamos Fazer Com Foto Mesmo Até Pode Ser Um Ser Deus Que Liga Para A Doar Um Computador Bom Para Nós Fazer Só A Gravação Nós Temos Na nos ajudar a ajudar a nossa comunidade a nos dar um computador ninguém faz isso não gente vai ficar pedindo também não estou falando agora só mas não vou pedir não deixa na mão de deus entendeu porque o povo está assim como se comece muito comece muito e começa a jogar para fora tanta comida que comeu mas não tem coragem de dividir entendeu como estava falando aquele homem lá que está levando comida para suas famílias seus filhos fiscais de uma prefeitura nem sei qual foi também não vou falar que não sei nem uma prefeitura aí foi está acontecendo muito isso no brasil a bandidagem pode fazer o que quiser mas o trabalhador já não pode fazer o que ele quer ele não pode trabalhar mais trabalhador não pode entendeu seu carrinho com lanche sua caixa de isopor com os lanchinhos está vendendo as fiscais vieram tomar mais a população foi pra isso que foi deus mesmo que iluminou aquele povo chegou ali naquela hora e comprou tudo do homem comprou o salgadinho comprou tudo sabe ele até deu é uma entrevista no fantástico né porque porque ainda existe bondade no coração de algumas pessoas ainda existe deus deus dentro do coração de algumas pessoas isto é uma uma ação uma ação movida pelo próprio espírito santo de deus para ajudar aquele homem naquele momento sabe o desespero dele era tanto que sabe perdi minhas coisas como é que vou fazer como é que vou trabalhar como é que vou alimentar minha família como é que vou alimentar meus filhos como é que vou pagar meu aluguel tinha casa apartamento ele perdeu tudo sabe provação é provação você já passou por provação então é provação que isso que aconteceu com ele entendeu aí aparece os os bichos bravos mandado pelas trevas e vai querer a confrontar o homem deixar o homem sem trabalho aparece os anjos de deus os anjos de deus apareceu e graças a deus resolveu a situação deus cuida dos seus não se preocupe meu amado irmão deus cuida dos seus entendeu a gente tá aqui também na nossa comunidade também dificuldade também nós estamos bem não nós estamos em dificuldade sabe mas nós confiamos em deus confiamos em deus e acreditamos que nós vamos sair nessa dessa sim nós vamos sair e vamos orando todo o que nós estamos orando orando tem nossas músicas aí pra gravar cadê um cantor uma cantora uma gravadora pra gravar e nos dar pelo menos se for possível né não queremos dinheiro não não vou cobrar nada não pode gravar se vender tal que dá um direito autoral quiser passar pra nós nós vamos ficar muito feliz já vai ajudar bastante a nossa comunidade nós não queremos dinheiro não gente que nem tinha que ninguém não tá bom é até dinheiro tá vou trabalhar se eu quero dinheiro vou trabalhar entendeu tenho que trabalhar aposta do qual trabalhava os discípulos todos trabalhavam que pegavam peixe pediu também no mínimo né trabalhavam tá recebiam oferta sim dos discípulos vendiam né aqueles tempos vendiam terrenos imóveis vendiam tudo e depositaram os pés dos discípulos porque tinha outra comunidade precisando uma comunidade de cristãos precisando da ajuda deles foi isso que aconteceu entendeu hoje em dia não hoje em dia o pessoal pega o dinheiro e vem não vai ajudar a comunidade nenhuma pega pra eles poxa você acha certo isso eu não acho certo não é outra coisa acho que aquela passagem que dá a césar o que é de césar e a deus o que é de deus tem igrejas milionárias bilionárias trilionárias aí que podiam tá pagando imposto o governo podia tá pagando imposto o que acontece é fica o governo aí prejudicando os aposentados enquanto as igrejas estão aí sem pagar imposto e são bilionárias trilionárias entendeu tem igrejas simples né mas fazer o que aí fica aí é andando de avião helicóptero piscina de ouro tudo e não paga o imposto que é devido daí a césar o que é de césar ea deus o que é de deus não paga o imposto e o povo fica sofrendo é injustiça lembra do rei davi desses salmos que eu acabei lendo aí que davi foi comprar para fazer a a vamos construir a casa vamos construir um tempo pra deus a casa de deus é morada é no céu tá mas daí falou senhor né os tudo é desde moisés precisamos fazer uma casa pra deus onde nós possamos está orando está está na presença de deus ali clamando o senhor e davi foi um dos desses foi davi e davi procurou um lugar pra fazer pra fazer a casa de deus né vamos falar assim como se fosse nos dias de hoje aí chegou lá e achou ao seu terreno o terreno né aí o o o proprietário do terreno foi pra deus aí eu vou dar não tão pode é eu vou dar quem também falou pra ele não 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 deu seu preço de graça nós não queremos nada de graça não queremos quanto que é deu seu preço mas é pra deus não não quanto que é é tanto tal tal davi pegou as moedas de ouro tarde pagou o terreno agora meu amado irmão e irmã tá eu quero ver hoje hoje nos diz de hoje você acha que o dono de um terreno taxa hoje em dia eles nem oferecem já tomam mesmo assim aqui pra mim vai deus vai te dar em dobro tá com esse negócio tá difícil tá difícil pessoal pregando mentira aí e enganando multidões aí tem nem que tá pedindo até casa aí tem igreja está fazendo isso aí entendeu igreja sérias não né igreja sérias não assembleia de deus não faz isso a a presbiteriana não faz isso a batista não faz isso entendeu a igreja católica não faz isso tem mais igreja entendeu sou da assembleia de deus nunca vi assembleia inclusive na assembleia de deus nunca me pediram nem dízimo entendeu nunca me pediram nem dízimo problema minha consciência né minha consciência minha obrigação de servir a deus direto certo né mas nunca me falaram sobre isso não às vezes eu cheguei durango lá e nunca me empreenderam o irmão sempre você dá o dia nunca foi lá nunca na minha vida nunca igreja católica também nunca falar nessas outras igrejas que eu vou também nunca tá presbiteriana batista assembleia de deus e tantas outras metodistas já também já pertencia a metodista tá e tantas igrejas agora vê se fosse os tempos de hoje pastor vai montar uma igreja pra casa de deus montar a casa de deus chegar no terreiro e o o o dono fala só é pra deus a tudo bem vou passar documento dou pra vocês a taxa daquilo então ou glória de ou bênção né da ou bênção de deus daquilo daqui vamos assinar então como católico passa pra gente e davi fez o contrato não não de graça não quero essa essa é a diferença do homem praticamente um ganancioso que não compra a palavra de deus eo o homem de deus mesmo que é davi davi era um homem de deus segundo coração de deus era um homem de deus é foi é isso que tá acontecendo hoje em dia entendeu é isso que tá acontecendo e tem vezes aí que é você precisa dar o seu terreno já dá o seu carro seu apartamento passa pra igreja nome passa trouxa tá pessoas fazem são trouxas que não conhece a bíblia entendeu você me desculpa a palavra mas poxa você não pensa na sua família não é você tem família tem herdeiro tem tudo você morreu então zede não vai dar para o pastor rico não pô o pastor que tá andando de helicóptero de avião piscina de ouro tudo aí para com isso não mas não pega a bíblia deus nunca falou isso deus nunca te autorizou a fazer isso você conquistou é teu deus que deu foi tempo deus que te deu ele jamais vai tomar de você entendeu que música que fala vai tomar né eu ainda vou ver essa música aí mas que deus que deu deus tomou que confusão danada é essa nossos tempos nos nossos tempos está aparecendo de tudo né mas meu amado irmão olha eu quero é aproveitar para você por favor compartilha tá é esse esse vídeo salmos nós estamos alcançando boa aceitação no youtube já viu estamos às vezes a gente coloca um vídeo é olha só eu meu pensamento meu pensamento tá nós não temos condições de ele é condições financeiras né de turbinar de de patrocinar vídeo de pagar o youtube pagar o facebook pagar o google não temos condições nós somos praticamente não somos pobre porque temos a graça de deus mas temos dificuldade sim nós temos dificuldades né graças a deus deus nunca deixou faltar nada nem vai deixar entendeu até hoje graças a deus senhor tem cuidado da gente mas a gente com vídeo é dois dias três dias dez visualizações dez visualizações se nenhum vídeo desse com dez visualizações uma pessoa um servo de deus um amigo nosso aceitou a jesus através dessas palavras um servo de de deus que nós pregamos a verdade nós falamos a verdade sabe nós não somos mascarado não eu sou mascarado entendeu pregar a verdade eu prego a verdade tá não sou igual certos pastores aí não tô criticando pastores não porque eu amo meus pastores meus pastores prego a verdade eu amo meus pastores eles gostam de mim eu toco meu violãozinho na igreja entendeu tá pregar não porque eu não tive oportunidade também não sou pregador não eu gosto de fazer meu trabalho aqui na rádio mas eu 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 admiro demais eu gosto demais das pessoas que estão à frente do trabalho na igreja os pastores presbíteros evangelistas tá diáconos é cooperadores todas as pessoas eu sou assim pessoa tá com deus tá comigo entendeu tá com deus eu vou eu tô quero sempre tá com elas conversando é porque Deus fala tá com né você tá conversando com os ímpios não faça isso você tá em fora fora né tá com os ímpios tá fora do do dos planos de deus você tem que estar conversando com pessoas de deus porque eu te passo a mensagem boa então respeito meus pastores gosto dos meus pastores demais entendeu é sou obediente aos meus pastores preciso disso assim pastor tudo bem mas sabe tem pastores aí que meu deus céu pisa na bola é demais cara só pensa em dinheiro tá tô criticando não mas é verdade então nós aqui pregamos a verdade nós falamos a palavra de deus a verdade sabe não queremos enganar ninguém não deus me livre senão é nós temos que ser o atalai de deus não podemos passar a mão na cabeça de pecado não tá igual tem pastores até na televisão fazendo isso passando a mão na cabeça de pecadores pesados gente que não tem jeito só deus mesmo sabe quem fica passando na cabecinha aí que 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 não para com isso meu deus aponta o pecado eu queria ver se fosse jão batista que tivesse na frente fosse um batista que tivesse na frente aí a máscara ia cair ninguém aqui tá mascarado não nós pregamos a verdade falamos a verdade e pra graça de deus pra glória de deus um dia nós vamos estar em um e um é deus que vai nos levar sabe um dia nós vamos estar em um grande congresso vamos estar falando a palavra de deus vamos pregar a palavra de deus e muitas pessoas vão se converter e aceitar a jesus cristo esse é o nosso objetivo como como vai acontecer isso aí falando a verdade desmascarando a mentira e desmascarando o pecado também sabe todos têm direito ao arrependimento claro que tem todos têm direito ao arrependimento se arrepender aceitar a jesus como senhor e salvador mas tem muita gente alisando o pecado aí alisando pecadores pecadores tudo bem porque tem que não é alisar você tem que conscientizar a pessoa que é pecador mas deus ama ela deus ama o pecador mas deus abomina o pecado deus condena o pecado então é isso que tem que ser falado entendeu e que nós estamos aí gente nós estamos nos preparando e da glória de deus deus está conosco deus está nos ajudando e nós vamos adiante vamos à frente com nossas músicas com nossas pregações nossa palavra compartilhe esse vídeo tá bom compartilha aí pra pra o compartilha a palavra de verdade pra todos nossos irmãos um abraço tchau até o programa